A nossa mente é uma grande criadora de dogmas, uma grande criadora de verdades indubitáveis, irrefutáveis, que nós abraçamos, não sabemos de onde vem e nós consideramos como sendo inquestionáveis ao longo da nossa existência. Mas é preciso questionar essas verdades, esses dogmas que a nossa mente cria, porque na maioria das vezes esses dogmas servem apenas para nos proteger contra perigos imaginários, perigos que só existem, de fato, dentro da nossa cabeça. Por isso é preciso explorar esses dogmas até o limite, até eles se mostrarem falsos, até eles se mostrarem imaginários e fantasiosos. Um desses dogmas bastante presente no mundo acadêmico e também no mundo do trabalho é o dogma do sucesso. A ideia de que você precisa ser uma pessoa bem sucedida e de que você não poderá viver se você não for bem sucedido academicamente e profissionalmente. isso é um dogma que grande parte das pessoas nutre, conserva e acredita que é a realidade. Mas não é. É um dogma que acaba fazendo você se frustrar o tempo inteiro, porque o erro ele é inevitável, o fracasso é inevitável. Então, se você tem o sucesso, a ideia de que você deve fazer sucesso, deve ser bem sucedido como um dogma, a tendência é que você encare todos os erros, todos os fracassos, todas as falhas como coisas que não deveriam acontecer. E aí, nesse sentido, é como se você quisesse atravessar uma parede. Você vai viver permanentemente frustrado, porque o fracasso, o erro e a falha fazem parte da vida. São inevitáveis. Então, a melhor maneira de lidar com isso e de, inclusive, ter mais chances de ser bem sucedido relativamente, é claro, é se acostumar com a ideia de fracasso. É não lidar com o fracasso, com o erro, como coisas absurdas que não deveriam acontecer. Pelo contrário, é se tornar amigo do fracasso. É começar a encarar o fracasso e o erro como coisas que podem acontecer e que são inevitáveis que aconteçam. É olhar para o fracasso e pensar, não é tão ruim assim. A vida é muito maior do que uma prova, do que um trabalho, do que um emprego. A vida é muito maior do que tudo isso. E se você considera que qualquer erro, qualquer nota baixa, qualquer reprovação é o fim do mundo, é algo que não poderia acontecer jamais, a tendência é que você viva permanentemente ansioso. Você pode até ser bem sucedido. Mas com isso, você vai acabar perdendo a própria vida. E o que você pode dar em troca da sua própria vida? É isso. Em outro momento eu retorno. Um grande abraço. Tchau, tchau.